O vento que sopra baixinho é o mesmo que te avisa Que será tufão e jamais será brisa Não largue o volante, não viva a flita Os riscos dos loucos que transitam na pista A paz que desejei, preciso ir buscar Pra proteger, preciso respirar Amor que quero bem, o bem eu vou achar Pra proteger, preciso respirar Deixa tudo de triste pra lá Não deixa esse transe de felicidade passar Deixa tudo de triste pra lá Não deixa esse transe de felicidade passar Ora, iê, iê A paz que desejei vou buscar Ora, iê, iê A paz que desejei Ora, iê, iê A paz que desejei Vou buscar Ora, iê, iê A paz que desejei Iê, 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 iê A paz que desejei Ora, 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 iê, iê, iê Que, 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 o que o que Ora, iê, 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 kê, que, que o que Olá, eu sou a Eloa Eu acabei de gravar o showlivre.com e as nossas músicas vão estar disponíveis em todas as plataformas digitais para você que quer conferir. Valeu! Luz, seu sorriso Clareando a praia cinco horas da manhã E a mensagem E a mensagem